Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada, numa cruzada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça... Me digam o quê? O fascino é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada E é tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada A história se repete, mas a força deixa a história mal contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça... Esquecer é tudo que eu vi Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça... Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça... Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça... É isso Só dizem eu... É isso Só dizem eu... Soll láibastis... Soll láibastis... Vamos láibastis Obrigado.